Olá, eu sou o Frata Felipe, já estive com vocês aí comentando a segunda-feira da Semana Santa e hoje vou falar com vocês sobre o Sábado Santo. Eu pensei em falar sobre a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias e haveria muita coisa bonita, e muito bonita mesmo, é a principal celebração da igreja, é a Vigília Pascal. Só que o momento que nós estamos vivendo hoje não se parece tanto com a noite da Vigília, mas parece com a manhã de sábado. Inclusive esse vídeo vai ser postado na manhã de sábado santo, se não me engano pelas nove da manhã. E é justamente isso que nós passamos hoje. E a gente vai entender melhor, rapidinho aqui, o que eu quero dizer com isso. Se nós não nos dermos conta, o que aconteceu com Jesus foi tudo muito rápido. Ele foi preso na madrugada de sexta e às quinze horas ele já havia sido morto, já estava morto. Tudo muito rápido. Imaginem como estava Maria Santíssima, imaginem como estavam os apóstolos. A ficha acabara de cair em Jesus, estava morto. Não se escutava mais a voz dele, não se escutava mais as pessoas chegando e procurando atrás de um ensinamento, atrás de um milagre. Tudo havia cessado. Provavelmente Nossa Senhora silenciosa, cultivando as boas lembranças e lutando para superar a dor da perda. Os discípulos, muitos decepcionados por não terem sido fiéis até o fim. Outros com medo da perseguição, um clima de incerteza. E de Jesus, um silêncio. O silêncio do túmulo. O silêncio que não havia uma voz que sairia ainda dentro daquele túmulo, como ouvimos em Lázaro. Não, um silêncio. E eu acredito que nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo a manhã de sábado. Sim. Desejamos como Maria, como os apóstolos, como tantos e tantos seguidores de Jesus, nós queremos a presença dele. Queremos, desejamos. E assim como eles não tiveram essa presença na manhã de sábado, também nós não a temos hoje. Sim. Como, Filipe, você diz isso? Sim, eu sei que Deus está presente na palavra. Deus está presente no coração de todo batizado. Eu sei que um de dois ou mais estão unidos. Ele está presente. Mas, eu acompanho o sofrimento de muitos. Eu moro num convento que tem cinco capelas e quinze padres. Eu não estou privado da Eucaristia. Mas, eu tenho certeza que muitos de vocês que me ouvem agora estão privados. Estão diante do noticiário, talvez diante da necessidade de pôr comida na mesa, diante do medo da doença. Querem ouvir a voz de Jesus. E parece que essa voz está presa dentro de um túmulo. Parece que há uma vontade louca de pegá-lo pelo ombro e sacudi-lo. Mais do que isso, no momento que nós tanto precisamos do maior alimento que nós temos é a Eucaristia. Simplesmente estamos privado dela. Manhã de sábado. Manhã de sábado. Parece que, por mais que nós gritemos, por mais que nós peçamos, oramos, parece que nossa voz não penetra. Essa espessa pedra que sela o túmulo. Parece que, às vezes, até fomos abandonados. Mas, não é assim. Sabemos que o silêncio de Deus é eloquente. Sabemos que este silêncio de Deus nos chama para mais perto dEle. É uma loucura mesmo. Sabemos que Deus está desejoso por estar conosco. Talvez este ano vai ser diferente. Aliás, está sendo muito diferente. Mas, a Páscoa não vai ser no domingo. O terceiro dia não será o domingo. O terceiro dia vai ser quando nós pudermos celebrar a Eucaristia juntos. O terceiro dia vai ser quando este alimento que tanto desejamos, que tanto nos dá força, que tanto nos ilumina. Ah, mais uma vez, o pão dos céus, o Senhor dos senhores, hostia santa, tocar os nossos lábios. A próxima missa que participarmos juntos, que será a missa de Páscoa. Mas, estamos desorientados. Parece que um grande silêncio surge. Mas, não se esqueça, Jesus disse, coragem, eu venci o mundo. Jesus tantas vezes nos garantiu que Ele continuaria conosco. Eis que estarei conosco até o fim dos dias. Que essa semana santa, tão diferente, que essa semana santa, que parece que nem foi celebrada, que ela nos ensine a jamais abrirmos mão da presença de Deus no Santíssimo Sacramento do Altar. Que essa semana santa, assim vivida, nos ensine a valorizar cada Eucaristia que temos a chance de participar, cada vez que temos a chance de nos confessar, cada sacramento que nós podemos ali ter essa experiência com Deus vivo. Não sei até quando vai esta manhã santa, de silêncio, privados da presença sacramental de Cristo. Mas, eu tenho certeza que ela vai acabar. Eu tenho certeza que o sol de novo vai raiar. Eu tenho certeza que, mais uma vez no Sacramento, o Cristo ressuscitado vai se comunicar a cada um de nós. Portanto, permaneçamos firmes em oração. Porque, mais cedo ou mais tarde, o terceiro dia chega. E, com as marcas dessa paixão que estamos vivendo, sim, com as marcas do sofrimento. Mas, estaremos revigorados, renascidos e unidos a Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Verdadeiro corpo, verdadeiro sangue, alma e divindade de nosso Senhor, naquele pedacinho de pão que, agora, faz todo o sentido para cada um de nós, que pode até já ter chorado no desejo de ter comungado. Sim, amamos a Deus. E Ele sabe disso. E as nossas lágrimas, a nossa tristeza, atestam isso. Que Deus nos abençoe e guarde sempre e que jamais percamos a esperança diante deste momento que enfrentamos. Amém. 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 Amém.